Soltos, bem-vindos! Hoje eu e o André viemos contar de uma experiência maravilhosa que a gente teve pra paquerar sem furar a quarentena. Porque nós somos esses soltos responsáveis que estão em casa, no isolamento. Mas a gente também é filho de Deus e queria paquerar um pouquinho, né André? Nossa, gente, faz três meses que eu não troco um olhar com uma pessoa, sabe? Aí fica aquele coração, vai endurecendo. E eu e Carol participamos desse negócio que é Love is in the Cloud. Olha aqui, estamos nós dois, nos próprios, nas nuvens. Que é uma iniciativa da Isabela Nardini e da Roberta Tanuso, gênias, que criaram um jeito de você fazer uma paquera rápida, um speed date com uma pessoa que você nunca imaginou encontrar na sua vida durante cinco minutos. E se você também quer ter uma conexão de cinco, de dez, de vinte, de trinta minutos ou pra vida toda com a gente, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações que a gente volta duas vezes por semana com vídeos, agora três, porque temos live também! Assim, a gente volta muitas vezes por semana pra te encher de beijos, de amor digital. E funcionou muito bem, né Carol? Não, muito bem, gente. Assim, são dezesseis pessoas e você se conecta com oito pessoas diferentes por cinco minutos. E aí, no final de tudo isso, você manda pra elas a pessoa que você mais gostou. Se a pessoa gostou de você também, ela passa o WhatsApp uma da outra. Mas, no final, você recebe o Instagram de todo mundo e se você quiser sair metralhando e continuando a paquera pelo Instagram, tá liberado. Mas assim, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção é essa coisa de você estar cinco minutos olho no olho com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, podendo falar sobre qualquer coisa. Mas o legal é que tem cinco minutos só pra você falar, então você tem tipo um relógio na tela, seja uma pessoa legal, seja uma pessoa interessante, que talvez vai gerar uma conexão. Eu quis morrer com isso, relógio na tela, seja uma pessoa legal. Eu até fiz uma pira disso, que assim, eu comecei a ver que nas primeiras rodadas, eu queria muito impressionar, porque eu falava assim, cara, eu tenho cinco minutos pra ter um papo muito interessante, pra mostrar que eu sou divertida, inteligente, articulada. E aí, você fica com uma mega pressão. E não é você, né? E quando você vê, passaram os cinco minutos. Você entrou nessa pira, não? De jeito nenhum. Pra mim, assim, eu fico nervoso no cara a cara, né? Olho no olho, aquela coisa que você tá ali na vida real, na boate, você quer falar com a pessoa, não sabe o momento, não sei o quê. Isso me dá frio na barriga. Mas como era no digital, e como eu não tenho a possibilidade de encontrar essa pessoa tão cedo, pra mim, diminui, assim, o risco. E pra mim, foi muito relaxante, assim. Eu gostei, porque realmente foram papos tranquilos. Eu não tava querendo encontrar ninguém, não tava querendo me apaixonar. Tava ali pra experimentar. E acho que a gente reclama tanto do digital, que as conexões são tão rápidas, tão efêmeras, que é tão difícil. Aí, olha, o digital reinventando a paquera. E foi super legal pra mim. Eu acho que tem esse lugar do brincar de paquerar, né? Acho que eu comecei a curtir mais. A hora que eu desliguei essa pira do querer impressionar, pensei, deixa eu brincar aqui com essas pessoas, né? Não precisa dar em nada. Porque muita gente escreve pra gente, fala, mas não sei quando o isolamento vai acabar, mas vou ficar conversando com essas pessoas pra quê? Gente, pra conversar, não precisa ter o próximo passo, né? Acho que isso pode ser uma coisa legal da gente exercitar agora na quarentena, que é assim, por que não puxar um papo que você não puxaria? Na dinâmica, a cada conversa, eles jogam uma pergunta pra vocês conversarem. Então é isso. A próxima hora que a gente for puxar papo com alguém, com o crush do Tinder, com alguém que você quer recantar do Instagram, ao invés de perguntar, ai, como é que tá a sua quarentena? Pergunta uma coisa nada a ver. Fala, ai, qual que é o quadro aí da tua casa que você mais gosta? Eu não sei. Nossa, eu falo, qualquer coisa, né? Pode ser. Qual o bicho que você levaria pra uma viagem ao redor do mundo? Pra mim, uma coisa que foi muito legal dessa experiência é que alguns dos boys com quem eu caí na sala, na hora que eu abri a câmera, falei, hum, que, né, que cara, esse cara eu chegaria na boate. Outros, não era o cara que eu chegaria na boate. E foi muito legal ver que, cara, todas as pessoas são muito interessantes. Eu gostei de todos os encontros por motivos diferentes. talvez eu não pegaria todo mundo, mas é tão legal você também abrir a possibilidade de estar batendo um papo com uma pessoa que talvez você não chegaria num aplicativo ou numa boate só porque você foi colocado de maneira aleatória. Então, assim, vai que você se surpreende e vai que a sua terceira opção vira a sua primeira opção. É, e se abrir pro jogo, né? Porque às vezes você... Você tem um flow que super rola no primeiro papo, aí você vai pro segundo e fala, ah, vou puxar esse mesmo papo que já entendi que sacou. E aí não vai, aí trava, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, isso de você também abrir pro contato improvisação e deixar rolar, acho que é gostoso, né? Eu também olhei uns caras que a hora que abriu a câmera eu falei, hum, puta, esse eu chegaria na boate? Daí a pessoa começa a falar, você fala, não tinha nada a ver. Rola isso também. Bom, eu acho que é muito justo a gente trazer aqui a própria Isabela pra poder contar sobre a experiência dela e da Roberta nessa aventura tecnológica nas nuvens, né? Obrigado, Isa, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, gente, do convite. Uma alegria imensa estar aqui. Gente, a Isa é praticamente a cupido virtual, então se a sua vida amorosa está parada, você pode recorrer a ela porque essa experiência é maravilhosa e mudou a nossa vida amorosa, né, André? Totalmente, gente. Foi tão maravilhoso, assim. Foi uma experiência que realmente quebrou um pouquinho essa monotonia da quarentena, aqueceu, de fato, o coração, assim. É tão legal, né, você poder paquerar. Paquerar é vida, gente. A gente não pode ficar sem paquerar, né? Isa, como é que surgiu o Loves in the Cloud? Cara, o Loves in the Cloud, eu gosto de falar que ele aconteceu em mim, assim, né? Então a gente acabou de voltar, assim, de férias, fresca, aquela coisa, aquela energia boa e tal, e de repente, pandemia, muda o clima, eu estou confinada dentro de casa, e, né, todo mundo falando, enfim, morte, muita tristeza acontecendo no mundo, e eu entendi que eu queria muito me conectar com as boas sensações de estar vivo, sabe? Tipo assim, quais são aquelas coisas gostosas de estar vivo, né? E que a gente está sentindo falta agora porque a gente está num contexto diferente. Eu, como uma pessoa que, sei lá, gosto muito de explorar o novo, de desbravar, de acessar novas geografias, culturas, pessoas, de me apaixonar, né? Eu estava com muita saudade de sentir o frio na barriga, de sentir adrenalina, a gente está na monotonia dentro de casa, falando com quem a gente já conhece, num lugar que a gente já não aguenta mais olhar. Então, eu comecei a investigar, né, como que eu posso acessar novos mundos dentro de casa. E aí que eu entendi que o jeito de viajar e acessar o novo era através de pessoas, né? Então, como que eu faço isso? Como eu consigo correr esse risco? E aí eu comecei a entender essas coisas, assim, falei, cara, pra gerar frio na barriga, eu preciso gerar risco, né? Que é me arriscar, é fazer alguma coisa sem saber o que vai acontecer depois. E um jeito de lidar com o risco, o jeito mais gostoso, é através do flerte, né? Que o flerte é um pouco um risco, né? O flerte é brincar com a incerteza, com o que você não sabe o que vai acontecer depois, assim, e essa leveza, que é justamente o que estava faltando tanto, né? Eu tenho uma paixão por amores efêmeros, sabe? Eu acho que... Ai, piranha romântica! Amamos! Amamos! Tem uma coisa muito pesada, a gente não vive mais a jornada do flerte, né? Você conhece alguém e ou é uma coisa assim, beleza, a gente só vai transar ou tipo, não, então a gente vai casar e isso vai vir com uma pressão muito grande, então eu preciso construir uma história com alguém, mas aquela pessoa que você encontrou na fila da padaria e você trocou aquele olhar com ela que de repente ela fez você se sentir de um jeito que você nunca mais esqueceu e durou cinco minutos, só que você nunca mais esqueceu aquela pessoa, sabe? Não, às vezes durou cinco segundos, né? E eu acho que isso que você está falando e para mim é engraçado, você falou assim, é um novo jeito, mas é o jeito antigo de paquerar, porque o jeito novo de paquerar no aplicativo, você vê a pessoa, você joga ela para a direita, para a esquerda, dá não sei o que, começa a mensagem, isso não dá frio na barriga, o da padaria, dá muito frio na barriga, você fala, meu Deus, será que eu vou falar? Será que eu não vou? Ah meu Deus, será que ele está olhando para mim? Será que não está? Ah meu Deus, será que alguém vai puxar a papo? Nossa, dá uma adrenalina mesmo, eu também sou viciado nessa adrenalina. E acho que tem a coisa de que vai acabar, né? Porque na padaria é isso. Você fala, meu Deus, ele está indo na fila do caixa, pegou o trago, não sei o que, vai apagar, acabou. E o aplicativo? Não sabe o que vai acontecer depois, você vai ver ele de novo, né? E meu Deus, e aquele coisa que ele me fez me sentir que, o meu relacionamento aqui de cinco anos, eu nunca senti aquela coisa esquisita que eu senti de repente, assim, a gente tende a subestimar essas coisas efêmeras um pouco, sabe? A gente, não sei, eu sinto um peso do duradouro, assim. Eu acho que é o duradouro e também tem essa coisa do always on, porque a gente entrevistou até o Michel Ocoforado, que é um antropólogo, ele fala que no digital as coisas não começam nem terminam. Então assim, você deu match no Tinder, você pode estar sem falar com a pessoa desde 2017. Ela tá lá ainda, né? A pessoa do Instagram tá lá pra você mandar um resumido. Então também a gente perde o senso de urgência, né? De, ai meu Deus, preciso fazer a coisa acontecer agora, porque a pessoa vai estar lá sempre. É, e se ela não tiver, tem tantas outras a um swipe de distância, né? Total. Então, era isso que eu tinha na minha cabeça, assim, e a virada de chave foi quando isso começou a surgir em mim e aí eu comecei a falar pra todos os meus amigos, assim, tipo, gente, e se a gente fizesse um speed dating online com os nossos amigos? E aí todo mundo falou, cara, faz, pelo amor de Deus, eu quero agora, eu quero participar. E aí a Roberta Tanuz, uma amiga minha incrível, ela chegou pra mim, eu contei a ideia pra ela, falou, cara, tipo assim, você não só vai fazer isso, como você vai fazer depois de amanhã. e eu vou fazer junto com você e isso vai acontecer e não tem desculpa pra você ficar mais só falando que você teve uma ideia boa, entendeu? Desde então, foram nove semanas em que toda semana a gente fez homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem e, inclusive, vamos fazer para curiosos. Tem uma coisa que vocês falam muito até durante, né, o Love's in the Cloud, que é essa coisa de que tem pesquisas que demonstram que você só precisa de três minutos pra saber se você gosta ou não gosta de alguém. No caso, vocês ainda são legais, vocês ainda dão cinco minutos, né, dão dois a mais. Você acha, o que a gente consegue perceber do outro, assim, em cinco minutos? Que, de fato, cinco minutos são poucos minutos, mas cinco minutos, eles não vão ser insuficientes se a gente não ficar na superficialidade, né, então a gente, a gente tende a ter as conversas que a gente sempre tem, né, a paquera também, a gente aprendeu a hackear a paquera. Então, eu vou falar isso e aí a pessoa vai se sentir assim e aí depois, com essa deixa, eu vou chamar ela pra entrar no lugar e vai acontecer isso. E a chance de você gerar conexão com essas coisas que você já craqueou, é muito difícil, né, a conexão é sobre desmascarar e a gente, a gente tá muito mascarado, então, é justamente por isso que a cada cinco minutos a gente joga uma pergunta pras pessoas fazerem e que é uma pergunta desconfortável, que às vezes você vai falar assim, ah, que bobagem, assim, pergunta aqui, romântica demais, profunda demais, não quero chegar lá, enfim, a chance de se conectar é muito maior do que se a gente seguir nessa de, tipo, né, as nossas mascarinhas ali e esse lance que, tipo, já deu. Dando um pequeno spoiler, assim, conta pra audiência um exemplo de uma pergunta e conta como vocês escolheram essas perguntas, né, que tipo de sensações você quis causar ou de papos? Vamos por, uma das perguntas que tem é o que alguém precisa fazer pra você pra você se sentir amado. e aí quando a gente tava pensando nas perguntas e tal, uma coisa que eu tinha certeza é que eu queria que a pessoa ao perguntar aquilo, ela acessasse coisas boas nela ou no outro, né, a gente vê um monte de questionário, tipo assim, ou jogos de cartas pra pessoa com perguntas, pras pessoas se conhecerem e tem muita coisa do tipo assim, me fale qual que é o seu maior medo na vida, né, coisas que parecem que revelam grandes coisas sobre você e aí eu queria ter esse cuidado de garantir que tudo que a gente fosse falar é enaltecer o outro e se conectar com alguma coisa muito gostosa, assim, esse quentinho do amor romântico cafona, sabe, essas coisas que a gente nunca fala mesmo ou que a gente nunca parou pra pensar de verdade também, né. Isa, e a partir da experiência que você tá vendo, dos papos, o que que tem funcionado nesse flerte digital que dá pro pessoal aplicar em casa? Uma das perguntas que é a pergunta que é a famosa ou ama ou odeia, assim, né, que é uma pergunta pra você olhar a pessoa no olho através da telinha e descrever o que você vê. Então, as pessoas que não se conhecem, em geral, é aquele momento de tipo assim, caraca, como você sabe, né, uns tem essa habilidade melhor de ler o outro. Você pedir pro outro te olhar, né, acho que é isso, prestar atenção no outro é uma coisa que talvez faça muita diferença nos dedos. Ainda mais agora, né, que a gente tá nesse mundo que as pessoas, elas deixam de ser pessoas, elas passam a ser imagens, textos, então, parar ali, né, e olhar pro outro, perceber o outro. Pensa que a gente tá vivendo no microcosmos agora, né, dentro da nossa casa, fazendo o que a gente quer só o tempo inteiro, né, sem o impacto da vida do outro nas nossas vidas e a gente tende a ser muito mais autocentrado do que o normal. Então, tipo, parar e olhar pro outro, perceber o outro, assim, é um puta presente. Ainda mais agora que tá todo mundo também muito carente, assim. E você acha que as pessoas, elas acabam se experimentando mais, se permitindo mais porque elas estão online? Sim. Agora, eu tiro um pouco essa pressão do que vem depois, que é o que a gente tava falando, né, a gente não sabe o que vem depois e talvez eu nunca encontre essa pessoa na vida. Então, uma vez que eu não encontro essa pessoa na vida e que eu não vou precisar performar, ser banquista ou sei lá o quê, eu arrisco mais, assim, né, eu experimento mais. Então, a gente tem casos de pessoas no Loves in the Cloud mesmo que falam, cara, eu gosto de homem, mas eu ia adorar experimentar falar com mulheres, assim, né. Eu caí com uma solta que fez isso. Era a primeira noite, entre aspas, lésbica dela e ela tava se experimentando e tava adorando, né, porque não tem um custo muito alto, né. Exatamente, tipo assim, eu não tenho nada a perder até porque eu tô em casa, então, a exposição também, ela é um tanto, né, controlada, assim. Dentro do Loves in the Cloud, você pede pras pessoas falarem quem que elas gostaram, né, pra ver se rola um super like e aí você manda o WhatsApp no dia seguinte. Você tem sentido que as pessoas gostam umas das outras ou que, tipo, o A gosta de B, que gosta de C, que gosta de A? Cara, a vida realmente é um retrato do poema de Drummond, né, o poema de Drummond, o cartaz da vida, as duas coisas, que é um eterno. É no João, que gosta de Maria, Maria, gosta de Antônio, Antônio, gosta de Ricardo e por aí vai, assim. Então, a vida é esse grande desencontro, né, a gente escolhe as pessoas por motivos diferentes, somos diferentes. Então, é engraçado, é engraçado ver como, às vezes, uma pessoa, né, vira e fala assim, cara, é sim pra ele porque, assim, rolou um puta clima e o cara fala assim, meu, é não pra ela porque, assim, não teve química. E aí você fala assim, caraca, gente, né? Então... Ai... No meu grupo aconteceu, teve um cara que tava com muito problema de conexão, então, né, ele entrava, caía, daí a hora que ele foi, que a gente foi na sala, a câmera dele tava fechada e daí ele não conseguia abrir a câmera, ele só falava, não sei o quê. E, no fim, a gente não conseguiu se ver, ele tava tenso e daí na hora que foi desligar, ele ainda falou alto pra alguém e o microfone dele tava aberto. Ai, gente, ela tinha tudo a ver comigo. E eu pensei, mas a gente nem conversou. Tipo, não conversou. Mas é muito legal. E, assim, também eu, eu provavelmente, também projetei assim com algum dos caras que falam, ai, acho que tem tudo a ver. Então, é louco você perceber como, às vezes, a gente dá esse match sozinho, né? Acho que conectou sozinho. Sonho, sonho. O André riu, ele deve ter mandado pra Isa. Esse não, Isa, nem precisa. Eu fico pensando, gente. É brincar de ser Deus isso. É muito bom. É realmente saio. E é um grande lance, assim, porque isso tem mexido muito comigo também, né? Porque no começo, a gente tava fazendo, funcionando bem como aplicativo, sabe? Você escolhe as pessoas pra sim, as pessoas pra não e aí acontece a compatibilidade. Só que aí, quando chegava no momento que eu tinha que falar pra alguém que ela tinha zero match, porque aquelas quatro pessoas que ela gostaram, disse não pra ela, mas aquelas quatro que gostou dela, ela disse não. e ela nem sabia porque quatro tinham gostado dela, entendeu? Você só fica com zero match na cabeça. E aí, era muito duro, né? E aí foi quando eu comecei a entender que, tipo assim, cara, todo mundo vai receber o Instagram de todo mundo, né? O contato de todo mundo. A experiência sobre esse momento que a gente vai experimentar e vai brincar junto e tenta ficar menos preso nessas escolhas precipitadas que a gente faz, né? Porque é um pouco ilusório aquele sim e não é mera ilusão, né? Tipo assim, até onde dá pra gente experimentar pra gente saber mais o que é um sim e o não, afinal. Porque eu acho que tem uma coisa que os aplicativos de relacionamento, eles são um crédito pré-aprovado. Então, você dá um like na pessoa, na hora que você vai pro papo, você já sabe que a pessoa te deu um like. Então, você vai ali desenvolvendo, né? Aqui, é isso. É um misto entre a paquera vintage que dá mó frio na barriga de receber um não na cara de ser rejeitado e essa coisa do digital que é mais seguro, né? Você acha que no futuro a gente vai ter esse tipo de paquera que é um misto entre a paquera antiga com a paquera digital que não vai ser tanto quanto o Tinder que é essa coisa tão fria, assim? Cara, pelo que eu vejo das pessoas, assim, é um pouco um mix, né? Então, tem gente que fala assim, cara, eu realmente, momentos sensíveis que a gente tá vivendo, essa vida muito de tela e tudo mais, eu não quero ficar aqui de papinho com um monte de gente através de tela, tipo, então, né, eu vejo que, assim, já tá, né, a gente tá um pouco com essa aversão ao mundo digital nesse lugar e, meu, eu quero pele, eu quero toque, eu quero carne, assim, agora é um terreno muito fértil pros criativos, porque eu acho que toda vez que a gente trabalha com limitações é quando grandes... A limitação, ela só expande na minha cabeça, assim, sabe? Tipo... Porque antes era isso, ah, então eu vou chamar alguém pra ir no cinema pra que a gente possa apreciar uma obra de arte juntos, depois a gente vai pra um bar pra gente se descontrair juntos. E agora, essas traduções, elas têm que ser diferentes, né? O que que eu vou fazer pra descontrair com essa pessoa online? O que que eu vou fazer pra gente apreciar uma obra junto à distância? Foi legal que você falou que essa semana eu convidei até um cara que eu conheci no Loves in the Cloud pra ir no cinema comigo, porque o Itaú agora abriu, a cada dois dias eles têm filmes, e daí eu mandei pra ele, falei, olha, o Espaço Itaú abriu filmes, vamos no cinema juntos virtualmente? E daí a gente conversou sobre os filmes, marcou um dia de assistir e depois de tomar um vinho, então é um jeito. Eu acho que isso é uma grande oportunidade pra gente conhecer pessoas, né, em lugares que às vezes demoraria muito tempo pra gente conhecer se a gente estivesse perto fisicamente. Eu acho que a gente acaba acessando lugares muito mais sensíveis, assim, né, papos e coisas que a gente não falaria se a gente estivesse no nosso, na nossa rotina de conquista normal, assim. Isa, olha, parabéns por esse projeto, tomara que tenha uma vida muito longa, que todo mundo possa ter essa experiência que eu e o Carol tivemos, porque vale a pena. É bom demais. Sim, que bom. Quando puder repescar, eu quero fazer de novo, porque é muito legal. Ah, é isso, né, cara? Todo mundo tá clamando por conexões. E quem não quer? E agora, as humanas, no caso, além de boa conexão de internet. Essa piada foi bem ruim pra fechar a entrevista com uma piada bem ruim. Obrigada, Isa! Valeu, gente, vocês são demais. Soltos, como vocês puderam ver, a Isa é maravilhosa, o Loves in the Cloud teve uma experiência muito legal. Mas mesmo que vocês não tiverem oportunidade de participar, vale o exercício de por que não abrir um Zoom com alguém que você tá paquerando, entendeu? Chama os amigos, fala, cara, vamos juntar o povo que tá solteiro e combinar que é um papo de 15 minutos? Porque às vezes eu confesso que eu tava com preguiça de fazer date com câmera, porque não tem hora pra acabar, às vezes o papo não rola, você fala, meu, vou ter que ficar três horas no Zoom, já combina. Fala, ó, 15 minutos, um papo rápido e a gente desliga. Porque acho que esse senso de urgência dá um frio na barriga. Quem sabe se não tem conversas diferentes, melhor do que ficar só lavando panela na quarentena, né? É, e também pra ajudar a gente a não ficar projetando tanto, porque são meses de quarentena e depois se decepcionar, por que você não propõe um papinho também de cinco, dez minutos com um crush que você conheceu no aplicativo? porque com certeza vocês vão conseguir ver muito mais um do outro do que ficar trocando mensagem. Então, assim, não é nada de putaria falar pra ele, eu só quero bater um papo pra gente saber se tem mesmo liga entre a gente e se não tiver, tudo bem, mas são só dez minutinhos. E quem sabe assim você vai gostar mais ou menos o que é que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri